Seguindo assim, pra esse lado desistir, seguindo esse lado da Bahia, que é a mistura do Brasil com o Egito, seguindo esse charme pra dançar bonito e seguindo esse caos também, essa forma de ser forte pra lidar com muita coisa. A gente vai voltar agora pra Cairo. Essa música eu fiz quando eu tava numa residência em Cairo com essa minha parceira, que eu falei, parceira da música anterior a essa, e eu fiquei muito abismada com o trânsito no Egito, né? O trânsito no Egito é aquele negócio que você acha que ela morreu toda hora, você acha que São Paulo tá ruim, mas lá é um negócio assim, tem farol verde, farol vermelho, assim, eu sempre conto, porque eu tava com ela numa avenida como se tivesse assim numa marginal, assim, numa avenida naquele corredorzão, assim, corrido, e de repente ela viu que tava engarrafado lá na frente, aí ela começou a voltar de ré. Aí eu falei, como é que é? E aí a galera atrás que tava vindo de carro também sacou que dá uma gata, começou a voltar de ré também, tipo assim, né, que ninguém começou a cruzinar, assim, tipo normal, assim, o comportamento, né, e eu achava que ia morrer a todo momento, assim, no meio desse trânsito louco, sem farol, nessa loucura, tinha os tuc-tucs, sabe aqueles carrinhos pequenininhos, que é meio uma moto coberta, assim, que vai passando, sabe qual é? Os tuc-tucs? Os tuc-tucs, assim, e eu atravessando, assim, se era lepe, assim, no meio do caos, assim, né, tá um vendendo sorvete, outro não sei o que, tá passageiro, turista, e eu fiquei muito inspirada, assim, nessa angústia, fiquei muito inspirada nessa sensação, e aí eu falei, cara, velho, que loucura é essa? Eu fiz essa música tuc-tucs, começa com aquele, aquele caminhão vindo lá embaixo da marginal, assim, mas que é, babu, que negócio, assim, que vindo lá... Toc... 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 O que é isso? 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 O que é isso?